Sexta-feira, sexta-feira pela manhã, sexta-feira de manhã, você vai receber uma mensagem no seu celular e essa mensagem vai mudar a sua situação financeira, viu? Essa mensagem vai mudar a sua situação financeira. Essa mensagem que você vai receber no seu celular vai ser uma mensagem a qual vai estar te informando sobre um bloqueio na sua conta bancária. Essa mensagem vai estar dizendo que você precisa ir urgentemente até a sua agência e desfazer o bloqueio. Eu vejo você indo até a agência bancária, aonde é a sua agência, para falar diretamente com o seu gerente do banco. Você vai até a agência bancária e ao entrar na agência bancária, você vai solicitar uma senha para atendimento. Essa senha vai ser chamada após 48 minutos. Note esse tempo. Você vai passar 48 minutos a ser chamado pela senha que você solicitou. Após 48 minutos, você vai sentar em uma mesa e você vai conversar com o seu gerente. O seu gerente vai te informar sobre o que aconteceu e ele vai pedir alguns dados, seu CPF, RG e o cartão do seu banco. Você vai fornecer os dados ao seu gerente. Ele vai entrar no sistema e quando ele entrar no sistema, te prepara, viu? Cuidado para você não tomar um susto, porque você vai se surpreender muito, viu? Quando ele entrar no sistema e ele fazer o desbloqueio, ele vai te oferecer alguns cartões de crédito com limite altíssimo, porque vai estar lá na sua conta, viu? Um valor muito alto, uma transferência que você recebeu. Isso não caiu lá por acaso, lá tem um destino. Vai ser uma causa, escute bem, vai ser uma causa que está na justiça há muito tempo. Um valor milionário vai cair na sua conta bancária. Você vai receber essa causa. Essa causa já é sua. Já foi, ganha, já bateu a marreta. O juiz já determinou. Só que você precisa receber. Há muito tempo está travado. E você vai receber por esses dias. Sexta-feira de manhã, você vai receber uma mensagem do seu gerente do banco. marcando data, horário, para você ir até a sua agência. Fazer esse desbloqueio, a qual você se surpreenderá com o valor que Deus vai colocar na sua conta bancária. Virá desta causa. Me manda dizer o Senhor. Se você crer, curte esse vídeo, comenta, eu tomo posse da minha vitória e compartilha. Deus abençoe.